Tinha dois doidos andando de trem, aí um falou assim pro outro, rapaz, essas árvores correm demais, uai, aí o outro doido falou assim, né, essas árvores correm demais mesmo, cara, da próxima vez nós vem de árvore. Eu quero que você venha colocar umas patrilheiras de vidro no meu quarto. Você vem quando? Umas patrilheiras de vidro. Clóvis, cadê você? O chope tá quase fechando aqui e você não chega. Eu tô aqui, meu amigo, já tem muito tempo, eu tô aqui, ó, em frente à loja. Então, né, tinha um louco lá no hospício, ele foi e pulou. Dentro da piscina lá pra se afogar, pra morrer. Aí o outro louco pulou atrás e salvou, né? Aí no outro dia o diretor do hospital chamou o louco herói do hospício e falou assim, Bom, é o seguinte, o senhor teve um ato muito lindo ontem, a gente avaliou você e achamos assim por bem, né, pelo teu fato heróico, por bem a gente te dá alta pelo que você fez. Mas eu tenho uma triste notícia, aquele senhor que pulou lá, ele pulou pra se matar. Você foi e salvou, só que hoje a gente encontrou ele morto, infelizmente, ele tava morto, pendurado com uma corda no pescoço. Aí o louco disse... É eu que pendurei ele pra seca! Agora é bom, viu, o Red Laibo e o Rodei Pá é top! Só quando eu tomo, com sua alergica, a metalérgica, essas coisas, só pituma, irmão, eu tomo. Relaxa e goza. Saudades de vocês, eu vou dividir meu coração com cada um de vocês. Eu quero ver tu me chamar de amendoim, eu quero ver tu me chamar de amendoim, agora eu quero ver tu me chamar de amendoim. Dizem que dois amigos foram caçar, foram pro meio do mato, na África. Agora, de repente, quando um amigo afasta uma moita, tem uma cobra, venenosíssima, que ó, dá um bote, bem no pinto dele. Na cabecinha do pinto. Pá! O cara já... O que que eu vou fazer? O amigo disse, não se preocupa, pulou no jipe, disse, eu vou até a aldeia, tem aqui perto, eu sei que tem um médico lá, eu trago ele pra resolver esse assunto, segura firme aí, segura firme o cara, tá, tá, eu seguro, tô segurando, vai logo, vai logo, o cara pegou o jipe, chegou na aldeia, cadê o médico? Onde é que tá o médico? Ô, tá ali, aí foi lá, o médico tava no meio de uma cirurgia, salvando a vida de alguém da tribo, aí, o doutor, meu amigo tá lá, ele foi picado por uma cobra venenosa, não sei o que fazer. Ele disse, olha, eu não posso largar essa cirurgia aqui no meio, mas você faz o seguinte, volta lá, tá, pega um canivete, uma faca, exatamente onde a cobra mordeu, você faz uma incisão em forma de Y, e aí você pega aí, chupa o sangue, e cospe, porque aí o veneno vem junto, você chupa, um veneno todo, e cospe, o amigo disse, ah, tá legal, ok, pulou no jipe, voltou, ah, o amigo, cadê o médico? Ele disse, não, ele não pôde vir, mas o que ele falou? Ele falou que tu vai morrer mesmo. Aliás, falando de gato, uma vez o baiano chegou em São Paulo, perdeu o gato dele na rodoviária, foi na prefeitura, departamento de animais perdidos, buscar o gato dele. Gato tudo fodido, pelo caim, tudo pesteado, fez de dentro, fez dorelhos, ele chegou lá no guichê e falou pro rapaz, vim buscar meu gato, perdeu lá na rodoviária. O baiano é mole pra falar. Dá uma tartaruga pro baiano tomar conta, ele deixa ela fugir. O baiano aposta a corrida com ele mesmo e chega em segundo lugar. Se você pedir pra um baiano subir numa árvore, ele deita na semente dela e espera crescer. Vocês não conhecem a história dos dois baianos caçando lá no meio do mato, uma hora um tirou a peixeira e fez assim, cortou a lesba no meio. O outro achou ruim, né? João, por que matou a lesba? Porque essa fila da puta tava seguindo nós há mais de duas horas. O baiano é forrado, né? É acomodado. É aquela preguiça, aquela indolência. Nem o baiano lá no sítio, deitado na rede, com a perna pra fora. Falou pra mãe que tava um pouco distante. Mãinha, tem remédio aí pra mordida de cobra? Por quê, meu filho? A cobra lhe mordeu. Não, mas vem vindo mali. Ô, dó. Vim buscar meu gato Perdi lá na rua do viado Lá perto do rio Tietê Meu amigo, aqui tem mais de cinco mil gatos, como vai achar o seu? Só deixa entrar aí que ele conhece minha voz. Eu chamo, ele vem nos meus pés. Vai lá ver teu gato, ele tá no meio da gatalhada. Becham! Becham! Aí vem o gato. Meu amigo do seu Lunga encontrou ele no meio da rua caminhando. Aí disse, seu Lunga, por onde o senhor anda? Nunca mais encontrei o senhor. Se ando pro chão, não aprendi a voar ainda. Os menininhos jogando bolinha de gude na rua poeirenta Chegou o padre novo na cidadezinha. É o correio, meu filho. O padre é novo aqui, não sabe? Correio, o senhor passa a linha do trânsito, padre? Você bora no seu Joaquim Poejo. É o correio. Obrigado, viu? Não fique nessa poeira. Faz mal pra saúde, viu? Em vez de ficar nessa poeira, vão lá na minha igreja e vou ensinar pra vocês o caminho de Deus. Ah, tomar no cu, padre. O senhor não sabe nem o caminho do correio vai saber o caminho de Deus. Errou o padre. Eu gosto de contar piada de padre, eu gosto. O padre tá confessando os fiéis. Uma pequena filha. Primeira da filha, uma garota linda, tipo Ana Paula Rose, assim, sabe? Linda, aquela face rosada, que nariz perfeita, boca linda, que respeitinho pontudo, durinho, sem sutiã, blusa transparente, barriguinha amostra, né? Com aquela calça de cóton justa, que se ela desse um peido, formava uma bolha aqui atrás. É o peido e bolha. Não tem por onde escapar, né? Tem o assassino, aquele que a pessoa enforca, que é perigosíssimo, que dá nó nas tripas. Você, se tiver alguém segurando o assassino, aí não façam isso. Aí na plateia não façam. Libera, libera, libera. Quem tiver perto, que se foda, tá legal? Pagou 15 pau, peida a hora que quiser. Deixa o peido pra lá. Eu nem sei porque eu tô falando isso. Mas a garota não queria se abrir, né? E o padre insistia. Vamos, filha, abre o seu coração. Não posso esperar, tem fila. Ai, pode que vergonha. Mas fale, filha, tá falando com Deus, não é comigo. Por favor, fala honesta e sinceramente. Tá bom, padre, eu vou falar. Eu vou falar. Só que vai, padre. Só que vai. Eu dei a bunda pro meu namorado. É um pecado muito grave, filha. Nem sei qual a penitência pra esses casos. Espere aqui que eu vou apanhar o livro das penitências, que eu não decorei esse negócio de dar bunda pro namorado. Espere aqui. Fui apanhar o livro, a garota envergonhada foi embora. Atrás tinha um português, né? Entrou no lugar dela. Aí volta o padre com o livrão. Mas me diz então, quantas vezes você deu a bunda no português? O quê? Uma vez só quando era menino. E vai adivinhar assim na puta camparinha. E vai adivinhar assim na puta camparinha? Obrigado.